No tag de volta galera, vamos falar agora sobre o novo presidente do Grêmio, Alberto Guerra, isso mesmo, o novo presidente eleito é Alberto Guerra de 48 anos, um presidente mais novo, um presidente que promete muitas mudanças e reformulações no time do Grêmio. O candidato aí da chapa 2 fez 8.624 votos, já o Odorico Romã da chapa 1 fez 6.181 votos, o Guerra então venceu com 57,90% dos votos e o Odorico teve aí 41,50. E votos brancos e nulos somaram-se aí então em 90 votos que deram aí 0,60%. Alberto Guerra é um bom nome? Cara, como eu já falei lá no próprio Papo Copeiro e falo aqui também, acredito que o Grêmio estaria muito bem servido com Alberto Guerra ou com o Odorico Romã. Trouxe muitas informações, notícias sobre o Guerra, sobre o Odorico nas minhas redes sociais, aqui no YouTube. Eu fui convidado apenas para o evento da chapa do Odorico, fiz a cobertura da chapa do Odorico, mas não consegui fazer no Duo Guerra, até porque não recebi o convite. Mas o Alberto Guerra vai ser um excelente presidente, eu tenho certeza disso. Esperamos que ele cumpra com o seu projeto, com as suas palavras, que ele já trouxe no próprio Papo Copeiro, que ele entrevistou. Vamos tentar uma nova entrevista com ele agora. Ele como eleito a presidente, de repente agora ele possa trazer e falar outras coisas a mais que ele não poderia falar antes, que estava apenas concorrendo ao cargo. O Guerra aí que tem como um dos grandes nomes para trazer para o Grêmio, como diretor executivo de futebol, é o Rodrigo Caetano, que está no imbróio lá com o Galo, se vai ficar, se não vai ficar. Mas o Rodrigo Caetano poderia ser um grande nome de um executivo de futebol para o Grêmio aí, para conseguir fazer boas contratações aí para o nosso tricolor reformular o elenco. Aí também o Guerra já falou sobre o Soares. O Soares é um grande nome aí do futebol mundial, a gente sabe disso. Porém, ontem o César Merlo falou que o Soares não aceitou a proposta do Grêmio. Pelo menos esta primeira proposta, uma proposta do Guerra, onde ele ainda não era presidente. Quem sabe, quem sabe, depois agora ele conseguindo, ele sendo agora o presidente de fato, ele consegue alguma ajuda, algum investidor, algo do tipo, para aumentar essa proposta para o Luicito Soares. Então, além do Soares, o Guerra também, não prometeu, mas ele fez proposta, está tentando mais dois jogadores aí e vai tentar muito mais. O Guerra já falou que a ideia dele é reformular o time do Grêmio. Então, tem muito jogador aí no mercado bom que o Guerra poderia tentar contratar. Um dos jogadores também é o Sebagio, não, Sebagio não é, Carbagio, que é o volante do Nacional. Ele recebe aí cerca de 70 mil dólares por mês no clube do Nacional, né? E o valor de compra estaria na casa aí de 8 milhões de dólares. Esse seria mais um dos nomes que o Guerra também fez proposta e estaria tentando contratar. O Carbagio, estou falando errado, Carbagio e também o Soares. E o outro jogador, tem mais um deles, que é o Cristaldo. O Cristaldo também é um jogador que interessa ao Alberto Guerra. É mais um jogador que poderia, sim, ser um dos possíveis reforços do Tricolor, né? E seria o Cristaldo e o Carbagio. O Cristaldo, que hoje ele está jogando no... Deixa eu até confirmar aqui, o Cristaldo do Huracan, tá? O jogador tem 26 anos, ele atua como meia. É esse o jogador que deve estar encaminhado juntamente com o Carbagio, que é do Nacional do Uruguai. Esses dois jogadores, inclusive, recebi a informação agora há pouco que já foi encaminhada a proposta para os dois. Hoje mesmo, o Fabio Floriani falou que o Guerra já fez o encaminhamento da proposta para esses dois jogadores. Então, Cristaldo do Huracan e o Carbagio aí do Nacional deverão ser os novos reforços, os primeiros reforços do Grêmio, caso a proposta for aceita. Desejo toda a sorte do mundo aí. Bom trabalho para o Alberto Guerra, nosso novo presidente. Esperamos aí que após agora esse presidente, ele continue tendo essa conversa, né? Esse entrosamento com o pessoal aqui dos criadores de conteúdo e imprensa e tudo mais, para a gente seguir sempre muito forte, sempre trazendo para o torcedor tricolor todas as informações, aproximando o Grêmio, né? Com a torcida sempre. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal e acompanha lá a entrevista que tivemos com o Alberto Guerra lá no Papo Copero. Quem não assistiu ainda, lá ele trouxe bastante coisas, bastante informações sobre o seu projeto e vamos tentar marcar uma nova entrevista com ele, que ele com certeza deve ter novidades para nos trazer. Beleza? Então, pode clicar, acho que vai estar aparecendo aqui para vocês, lá. Deve estar aparecendo aqui no card, aqui ou aqui. Vai estar aparecendo o card para vocês clicar e assistir lá a entrevista com Alberto Guerra, o nosso novo presidente. Beleza, gurizada? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau!